E aí, fera? Na paz, fera? Aí, isso aqui você deixa com o mestre aqui, entendeu? Ó, na minha mão é VATVUP, desastrais, é papo com o fera. E é tudo frio, tudo frio. Tirando a minha comissão, né, fera? Aí. Valeu, fera, ó. Tamo junto. Tem coisa na vida que é melhor fazer sozinho. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode pedir o DPVAT. Assim, recebe o valor integral e muito mais rápido. É só levar os documentos a um ponto de atendimento ou nos correios.